Fala pessoal, beleza galera? Tudo certo? Bom, David doidão com dor de barriga aí. Bom pessoal, a gente vai começar a série agora em rumo ao nível 10 com a carnívora. Carnívora é um personagem que eu gostei muito, agora eu me apaixonei por esse negócio, estou viciado em carnívora, principalmente a carnívora flamengo de carnívora elétrica. Essas são as carnívoras mais seu aqui, mano. Bom pessoal, como eu estava dizendo, quando eu aviso do Windows fechar a minha janela, é a carnívora mais épica, acho que eu ia falar isso. Minha opinião, a carnívora é a carnívora mais épica. O nosso equipe aqui está o Doc. Ah, caramba, está louco. Ah, droga. Parafuso doidão, mano. Bom, os objetivos são os seguintes dessa rodada, dançar 10 de uma sessão, meia hora com os personagens, derrube 10 zumbis com o ataque do Mario, coisas bastante desiguales, sabe? Dançar gosna é easy, né? O problema é que se os zumbis não tomarem a base, vai ser mais rápido aqui, senão... Vou pegar esse soldado aqui, safado. Vou pegar esse soldado aqui, safado. O segundo soldado que eu trato com foguetinho. Olha, errou. Ai, droga, errei. Agora ferrou, não tem como escapar de super comum. Não era para ter errado essa gosna, cara. Não era para ter errado. Olha os caras tentando tomar a base, já lá entrando, entrando e morrendo. Bom, galera. O Windows está me deixando nervoso. Está toda hora mandando mensagem e minimizando. E o porcaria do Windows, ele para a captura. Saco, mano. O que é que você manda a mensagem? É um saco. Ixi, ele fica a merda. Vai, 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 vai. Põe, põe, põe. Vai! droga mostra de esponso fiz só pisar mano eu tô morrendo toda a direta né fogo é difícil se você vai pra porrada acho que foi esse caco que bugou a minha escalada ai alguém tá morrendo ai quantos ainda não encontrou cara não encontrou brincadeira para mano tirar ninguém caramba eu não vou conseguir não brinca não brinca comigo não brinca comigo ai caramba não foi caramba falta mais quantos ah não vai dar sim puc faltou uma falta uma gosma vai acerta aqui eu vou até se parado para arrumar a caputura eu já consegui isso saco viu mas a caputura tem que travar mas é isso ai vamos jogar mais uma né escalivro vamos abrir um pacote aqui de personagens ah o girassol das trevas maneiro maneiro muito bom beleza vamos lá galera bom pessoal vamos lá carnívora a gente vai de carnívora potente agora outro batista dela nossa primeiro ataque que é isso sai 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 mano vai eita não vi alstar ali eee palhaçada essa ai ó vamos lá galera ó mano carne branda mano vai velho entra lá caramba Ah, esqueci que eu não estou com a canibra palmejante. Tem muito pouca vida essa canibra aqui. É ruim canibra com pouca vida. Não, não quero renascer. Já foi, né? Vamos fazer a cagada já foi feita. Eu peguei dois, hein? Trouxa! Sai, 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 mano! O caramba, ninguém fez nada. Vamos, galera. Devemos trabalhar. Pegar a canibra palmejante. Ah, não tem jeito. A canibra palmejante. É, a canibra palmejante. A canibra palmejante. A canibra palmejante. Os caras estão tomando uma surra de um jeito tão bizarro. Olha o negócio gordo aqui em cima. Caramba, pessoal. Esses caras estão com frango, hein? Porra, velho. Os zumbis estão tomando... Mano, os zumbis não são nem jogadores. São zumbis de barril que estão tomando uma barra. Isso é bizarro, velho. Acho que deve ser um... Tem muito caco que estou jogando, hein? Mas eu destruí um deles. O super comando é miserável, né? Também, nossa. Vamos lá. Deve ter sabe muito girassol e caco, sabe? Esse aqui que tem aqui. Isso que eu gosto não está dando certo. Tentando fazer, meu filho. Se essa base aqui tomar em rápido, é casos perdidos. Isso aqui. Beleza. Ai, que bosta foi essa? Cadê esse cara, mano? Vai, você vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Você. Matem-a ali em cima. hoje acho o mano vai galera caramba isso é tá fugindo acredito nisso a gente tá perdendo um monte de newbies é isso tá deixa mais doido né os cactos são muito espertos cara nossa muito espertos muito espertos muito espertos caramba tem jeito não né hahaha achei que ia cair droga joga eu vou pular isso aqui e também vou pular fazer o das gosmas joga legal o engraçado caramba em ó o girassol fazendo um super ataque tem as botas em todo mundo. Oh, caramba! Safado, sem vergonha. Não, morrer do arqueólogo é osso, né? Osso duro de roer. Ah, já é, não tem, velho. O que é isso? 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 Olha só, mano, para de brisar, velho Oh Brisa louca, velho Ah, então você se acha um malandrinho, né, safado? O que é isso? 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 Cara, não vou nem plantar nada, cara Na moral, vai perder Com esses caras aqui, tipo Capitão Hosh Face Para pra você arrumar na minha orelha ai caramba Ah sou eu O calibra ta meio mal dali Agora ta começando a acorradaria aqui Que lindo que reanimou esse engenheiro Safado Nossa velho Isso mata Boa Quem sabe a gente tem uma chance de segurar esses caras aqui Quem sabe né mas Não sei cara Esses caras não foram aprovados no Passou assim na Rente ao nais do cara Ah Mata Mata Muito boa Vou renascer e já vou vim direto pra cá E aí Caramba Vamo lá Vamo lá Defende um bagulho ai 2 vai são melhores que isso vai vai demora as meninas sony aqui 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 poxa velho vocês não fizeram o serviço direito cara acertou na lata sorte o 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 caramba o 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